Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai porra, tá louco rapaz, se você me pegar não vai não mano Ixi, vou ter que derrubar ele pelo menos Ai, maldito, nossa que resistente Porra, morre logo Ai Porra, que isso? Sai fora Vou ter que ir no baú Antes da... Puta, essa música me dá um susto, cara Nossa, cara, estou borrando aqui Estou borrando todo Esqueci de pegar aqui a... Essa química Eu vou precisar de uma erva para garantir Esqueci só mesmo Uma gasolina, não vou usar agora não Agora sim eu vou abrir aquela porta ali Com essa chave Ah, essa é... Me pega, seu malandrado Agora sim Ah, na verdade a mansão é idêntica à do original Mas só que os gráficos, né E tem algumas mudanças, os mobs a mais É mais escura, bem mais escura Que uma arma secundária Assusta muito mais, né Tem esse efeito de sombra aqui, ó Perfeito, mano A arma secundária é muito importante É bom que vocês saem na secundária Elas não ocupam espaço no inventário Aqui vai ter muita erva também, nossa Olha que eu lembrei disso Aqui, eu vou usar a química aqui Nossa Vou ter que ligar aqui Que diferença, por original Nossa Caralho Aqui, na verdade eu fiz isso aqui apenas para pegar uma máscara Então, lembrando Que... No original, para a gente sair da mansão Pela primeira vez A gente pega quatro peças, né Que é da lua, do vento, do sol E da estrela Nesse caso aqui, no remake São quatro máscaras Quatro máscaras Para a gente poder sair da mansão Aqui estou pegando a primeira Aqui vão ter várias ervas aqui Cinco ervas Nossa Nossa Vou ter que guardar no baú Esqueci disso Nossa Pois, vou ter que ir no baú E depois voltar aqui Pegar essas ervas aqui Caramba Vou dar uma volta aqui Vou dar uma volta aqui Ai Filha da puta Toma Quem mandou você tentar me pegar? Quem mandou você tentar me pegar? Toma também Na testa Vou aproveitar e guardar a máscara também Vou dar uma erva Nossa, muita coisa Não vou dar conta desse monte de zumbi não É doido Ele tá vivo ainda, filho da puta Maldito Caramba, viu? Nossa 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 Solta eu Maldito Nossa, muito zumbi daqui Vou pegar a erva aqui, né? Porque o negócio tá cheio aí pra um lado Caramba Caramba Que zumbi, filho da puta Demora pra largar a gente Ah, não tem vermelho Devia ter vermelho também Rápido Bora Lembrando que ali no Tigre É... dá pra pegar uma munição de shotgun E matar ele, meu amigo, ó Pra não poder passar, pelo menos, né? Ele cai, aproveita e sai fora Tem outra ali ainda, nossa Tem outra ali ainda, nossa Brincadeira, né? Aqui eu vou pegar uma munição, um pente Aqui eu acho que compensa... Vão vir dois zumbis aqui Deixa eu tentar aqui pegar... Ah... Ele vai ter uma arma secundária Nossa... É um... Que isso aqui? É um diário, né? Aparece logo, vai Aparece Preparado, vem que eu tô preparado Vem Nossa... 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 Sai daqui... Porra... Porra, viu? Puta... Que mira automática mais burra, velho Eu mirei pra atirar em um zumbi... Ela... Mira num outro, cara Faz brincadeira comigo, viu? Morre, desgraçado Da puta Que raiva, viu? Só vai morrer Morrer de outro Morre Deixa eu já usar a chave aqui Pra descartar mais rápido possível, né? Essa chave aqui... Lá na cozinha eu posso descartar, mas... Acho que não compensa ela agora, né? Por enquanto Ali tem a peça, só que eu não vou pegar agora, né? Porque antes... Ah... Vou pegar aqui essa... Já usar Eu já vou usar no TIG lá, pegar a munição de shotgun Hum... Acho que eu vou descartar essa chave sim Acho que compensa aí, né? Já vai e faz tudo de uma vez... Caramba, viu? Que música, velho? E aí... Aqui... Aqui vai ter uma... Munição de... Shotgun Aí aqui vai ter uma... Aqui vai ter uma... Munição de... e é muito importante e depois eu tenho a joia vermelha que usar futuramente para pegar outra máscara vou ter que ir lá na cozinha lá na cozinha vai ter uma arma secundária uma adaga e vou descartar a chave dourada se tivesse queimar esse zumbi aqui logo aqui vai ter a mesma cena do original ou para descartar pronto não vou entrar agora porque o elevador não está ativado lá é bom que ocupa muito espaço no inventário também ok vou por cima mais fácil né vou encontrar com o richard vou ter que fazer a mesma palhaçada do original uma coisa inútil vou buscar o soro para tentar salvá-lo mas não vai salvar aqui e eu vou aqui pegar a canal de launcher tem uns mosquitinhos ali umas borboletas aqui vai ter um homem morto diferentemente do original esse homem morto aqui ele se transforma no zumbi e vem para cima da de uma daga e aí mais um membro da stars né deixa eu ir para cá que tem bastante erva aqui e aí e aí pegar logo desgraçado você vai fazer o que comigo nossa ele não encheu tudo sacanagem tinha que ser obrigado a gastar duas munições nesse zumbi brincadeira senão ia morrer ver foda nossa morre desgraçado maldito da puta então antes de encontrar o richard agora eu vou encerrar aqui a terceira parte deste detonado aqui espero que vocês estejam gostando dê um clique no joinha aí para me ajudar na divulgação caso tenha gostado caso vocês tenham gostado ainda mais favorita aí vai me ajudar demais ou comentem dêem fica à vontade aí para comentar e para quem ainda não é inscrito no meu canal se inscreva aí para ficar atualizado nas novidades então galera até o próximo episódio e como sempre digo fui tchau